Oh, moleques do baile, moleques do baile O batidão do Clózinho Pra toda a galera maranhense Bora na sacia Clózinho, o leixo do baile É só fome, olha o bom Hoje eu vou sair, eu vou consigo dar rolé Encheio de piriguete, eu vou pegar filé Hoje eu vou sair com a mulherada Eu vou chegar cegando do jeito que ela quer Eu vou tocar forró e eu vou tocar no swingão Quero ver, levanta a bola, tira a poeira do chão Quero ver, levanta a bola, tira a poeira do chão Eu vou pegar pesado, mas não saio do forró As piriguete dança, salta o meu porogodó Eu vou pegar pesado, mas não saio do forró As piriguete dança, salta o meu porogodó Quem já dançou? O meu pancadão, moleque do bar tirando onda, meu irmão Quem nunca ouviu o meu paredão? It's it's on, tira a poeira do chão Quem já dançou? O meu pancadão, moleque do bar tirando onda, meu irmão Quem nunca ouviu o meu paredão? It's it's on, tira a poeira do chão É a batida mais gostosa do Brasil, hein? É pra relembrar os velhos tempos Hoje eu vou sair, eu vou com o cimbo da rolé Enchei de piriguete, eu vou pegar filé Hoje eu vou sair com a mulherada Eu vou chegar cegando do jeito que ela quer Eu vou tocar forró, eu vou tocar meu swing Eu quero ver levantar a pó, tira a poeira do chão Eu vou tocar forró, eu vou tocar meu swing Quero ver levantar a pó, tira a poeira do chão Eu vou pegar pesado, mas não saio do forró As perigas de dança, solta o meu porongodó Eu vou pegar pesado, mas não saio do forró As perigas de dança, solta o meu porongodó Quem já dançou com o meu pancadão Moleque do bato tirando onda, meu irmão Quem nunca ouviu o meu paredão It's it's on, tira a poeira do chão Quem já dançou o meu pancadão Moleque do bato tirando onda, meu irmão Quem nunca ouviu o meu paredão It's it's on, tira a poeira do chão Forró, moleques do bairro Moleque do bairro Um abraço especial pra toda a galera do cantinense, hein? Bora cantar com o Claudinho assim, ó É o pisador mais gostoso do Brasil Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer joeira Doiteira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gosta de forró, então toma Final de semana é pura curtição Surrasa e cerveja e o escrito bom Vou ligar pros moleques pra se divertir Vou chamar as gatinha, velho Se liga aí Tá vindo a Raquel que é a prima da Luana Tá vindo a Gorete que é a prima da Fernanda Final de semana vai ser louco demais Moleque do baile vai mostrar como é que faz Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gostou de forró, então toma Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gostou de forró, então toma Se você gostou de forró, então toma Doiteira, doiteira Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gostou de forró, então toma Doiteira, doiteira Doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gostou de forró, então toma Final de semana é pura condição Churrasse, cerveja e whisky do bom Vou ligar pro zuleque pra se divertir Vou chamar as gatinha, véi Se liga aí Tá vindo a Raquel que é a prima da Luana Tá vindo a Gorete que é a prima da Fernanda Final de semana vai ser louco demais Moleque do baile vai mostrar como é que faz Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gostou de forró, então toma Doiteira, doiteira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doiteira, virou zona Se gostou de forró, então toma Moleque do baile vai mostrar como é que faz Ó, ó, moleques do baile Moleque do baile Ô, batidão, bom aí O batidão, eu sou só bem aqui, ó Claudinho, moleque, só vai É só, ó, ó, do bom Bora comigo assim, ó Ô, vem gatinha No meu borogotó É no swing do zulek É na pancada do forró Vem gatinha No meu borogotó É no swing do zulek É na pancada do forró Agora vai pra frente Vem pra trás Nesse emoções é assim que é bom demais Agora vai pra frente Vem pra trás Swing do zulek A mulherada pede mais Vem pra cá Vem pra cá Vem que de bobeira É que uma gatinha vem dançar na swingueira O swing é muito bom e a pisada é diferente Swing do zulek Vem a dançar com a gente Não dá bobeira Fique ligado O swing é esse Não é pra ficar barato Se liga só No meu batidão No swing do zulek Bota pra temer o chão Não dá bobeira Fique ligado O swing é esse Não é pra ficar barato Se liga só No meu batidão O swing da guitarra Bota pra temer o chão E na guitarrinha O nome dele É funk O que eu vi O cara das cordas de ar Sim Abraçava toda a galera do WR Studio Gravando tudo ao vinho Vem Olha que tá comigo assim Vem gatinha No meu baró É do swing do zulek É na pancada do forró Vem gatinha No meu baró É do swing do zulek É na pancada do forró Agora vai pra frente Vem pra trás Desce bozão Se é assim que é bom demais Agora vai pra frente Vem pra trás Swing do zulek A mulherada pede mais Ou vem pra cá Ou fique de bobeira É que uma gatinha Vem dançar na swingueira O swing é muito bom E a pisada é diferente Swing do zulek Vem a dançar com a gente Não dá bobeira Fique ligado O swing é esse Não é pra ficar barato Se liga só No meu batidão No swing do zulek Volta pra atender o chão Não dá bobeira Fique ligado O swing é esse Não é pra ficar barato Se liga só No meu batidão O swing da guitarra Bota pra atender o chão Olha a guitarra Dos zulek Aí ó Olha o som do meu brother Eu sou divulgações No estado do Pará Luz Do É Acredita E Eu sou divulgações cold E Amém Eu son